Há cerca de 4 anos, a Escola de Música do Projeto SOS Criança ensina música clássica e também música brasileira para as crianças e adolescentes de São Sebastião do Paraíso. A Escola de Música proporciona oportunidade de aprendizado dessa arte, que aguça os sentidos. Desenvolver o lado artístico para esses jovens já é uma grande conquista. Já tem criança que já está querendo prestar concurso em orquestra. E a gente nota que a mídia hoje não transmite uma música apropriada para a criança, porque a letra incentivando adultério, isso e aquilo, coisa que não é apropriada para a criança. E aqui é transmitida a música erudita. Então isso, sabe, as crianças ficam motivadas e já estão pensando em emprestar concurso. E elas estão muito felizes com o projeto. Mariana está no projeto há 3 anos. A aluna conta como foi sua evolução durante esse período. Comecei a conhecer a música clássica e que foi muito bom no começo. E até hoje é. Conheci mais música, conheci sobre muita música clássica. E está sendo muito bom. Tarique também é um dos alunos veteranos. Hoje, com 12 anos e atriz na Escola de Música, ele define como a música mudou sua vida. É, felicidade. Eu trouxe apresentação, apresentar em lugares, viagens, essas coisas. Eu achei que foi bom, porque eu aprendi a tocar muitos instrumentos, violão, essas coisas. Segundo a presidente do SOS e idealizadora do projeto, Ruth Cossi, a instituição leva uma nova perspectiva de vida às famílias e às suas crianças e jovens. Essa orquestra de cordas infantil é inédita. Então, nós já fomos convidadas para ir a Ribeirão Preto, já participamos da Feira Nacional do Livro, já temos outros convites para participar de outras atividades em outras cidades, já fomos para Poços. Sempre nós estamos viajando e a gente vai, de vez em quando, nós vamos a Ribeirão levar as crianças para ver a apresentação da Filarmônica, naquele Juventude Tem Concerto, que é dia de domingo no Teatro Pedro II. A gente está proporcionando momentos de apreciação do belo para as crianças. A orquestra de cordas infantil do projeto SOS Criança possui 70 integrantes, com idades entre 7 e 14 anos. Além disso, eles participam também de outras atividades, como idiomas e formação da moral cristã. O SOS Família é aquele que trabalha com a reeducação das famílias. Tanto as famílias das crianças, quanto as famílias que vêm, que nos procuram, numa situação emergencial, precisando de cesta básica, ou precisando de roupa, ou precisando de mobiliário. Então, a gente procura atender as famílias dentro das nossas possibilidades. E o SOS Criança é uma consequência do SOS Família, porque a família que quer ser cadastrada, ela deve mandar os filhos para cá, os filhos de 7 a 14 anos. O objetivo desse projeto é educar os sentimentos e proporcionar atividades para essas crianças que não têm com quem ficar em casa, fora do horário da escola. Todos podem aprender, desde que seja alfabetizado, todos podem aprender. Porque aqui a gente ensina a música por partitura. A gente não toca de ouvido, né? A gente tem um método já de iniciação, uma cartilha, eles aprendem a ler música e tocar por partitura. A gente tem um método já de iniciação, uma cartilha, eles aprendem a ler música e tocar por partitura.